Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre cuidado com quem você tá fazendo aula, hein? Bom, antes de começar, não deixa, se inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho pra receber sempre as notificações, tá bom? Sempre que eu postar um vídeo novo, então esse ano, 2019, agora, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo. Se você não clicar no sininho, você não vai receber a notificação de que saiu vídeo novo. E aí, às vezes, você pode esquecer de assistir esse vídeo, tá bom? Clica no like depois, clica no joinha aí, deixa o seu gostei no vídeo, tá bom? E comenta no vídeo aqui embaixo, hashtag Dicas para Violinistas. Se você não tiver o que comentar, me ajuda com os comentários, digitando hashtag Dicas para Violinistas, tá bom? Se não, um obrigado se você gostou, o que você quiser dizer pra agradecer pelo vídeo, se te ajudou, tá bom? Bom, Ricardo, como assim cuidado com quem você está fazendo aula? É o seguinte, você tem que prestar atenção com quem você está fazendo aula, se o seu professor, ele é um especialista, ou se ele é um cara que tem resultados, tá? Imagina o seguinte, se você vai escalar o Monte Everest, né? Já ouviu falar do Monte Everest? Se não ouviu, clica aí no Google e procura, né? Se você vai escalar lá, você vai procurar um instrutor, um cara pra te levar lá, um cara que leu muitos livros sobre, que estudou na faculdade, que estudou numa escola tal, que viu, que leu, que sabe sobre o Monte Everest, ou você vai procurar um cara que vá com você até lá de instrutor pra escalar o Monte Everest, que já foi e voltou várias vezes, né? Qual você prefere? Eu, com certeza, prefiro um cara que ele já foi e já voltou diversas vezes, ou seja, ele já passou por diversas coisas, ele tem experiência, ele sabe o que pode acontecer, o que pode não acontecer, tá bom? Então, procure quem tem resultados, você tem que procurar um professor que tenha resultados. Então, por exemplo, ah, Ricardo, como eu sei se você é um bom professor? Ah, eu queria estudar lá no Centro Suzuki em Dayatuba, eu queria fazer o curso do Ricardo online que ele tem, mas eu não sei, será que ele tem resultado? Por exemplo, eu tenho, você pode entrar lá no Centro Suzuki em Dayatuba, no YouTube, eu tenho o canal aqui do estúdio, Centro Suzuki em Dayatuba, e lá nós temos mais de 500 vídeos de alunos tocando, né? Então, eu não tô te falando assim, olha, vem fazer aula aqui comigo, né? Ou presta atenção nas minhas dicas aqui que eu tô falando, porque eu sou formado em licenciatura, em música, eu estudei violino no Conservatório Statuí, eu estudei violino com o professor tal, não, eu tenho que te mostrar resultado, vai estudar com quem tem resultado e bons resultados, tá bom? Não adianta o cara ter 30 alunos, mas ele tem dois alunos que tocam bem, fica com o pé atrás, né? Porque então, provavelmente, esses dois alunos são muito talentosos, os outros ele não tá conseguindo ensinar, tá bom? E a coisa mais importante que eu posso te falar nesse vídeo aqui, muito cuidado, né? Com quem você vai começar a fazer aula. O mais importante, onde você deve mais tomar cuidado é no início, tá bom? Então, o início é o mais importante, é a postura, é a mão do arco, é o ponto de contato, o ponto de equilíbrio, as coisinhas que você vai aprender no começo, são as coisas no primeiro ano, nos primeiros dois anos, talvez, são as coisas mais importantes. Se você aprender de uma maneira errada, se você aprender de outra maneira que não seja a maneira correta, você vai ter problemas pro resto da sua vida tentando tocar. E às vezes você vai chegar num ponto onde você vai falar assim, ah, pra mim já deu, eu cheguei aqui, é o meu limite. Mas não, você tá sendo limitado por causa que você não tem as técnicas necessárias pra passar dali. E você não vai conseguir, porque às vezes essas técnicas são coisas básicas que não foram ensinadas, não foram bem trabalhadas no começo. Então, muito cuidado no início dos seus estudos. Escolha um bom professor, uma pessoa que tenha resultados e que tenha uma metodologia a ser trabalhada, tá bom? Que saiba trabalhar uma metodologia, uma forma de ensinar, que tenha um processo, que começa aqui e acaba aqui. Ou que começa aqui e vai chegar aqui, depois vai chegar aqui, depois vai chegar ali. Não um professor que vai lá e vai dando, passando música pra você, ensinando música. Não, procura um professor que te ensine habilidades. Procura um professor que te ensine a tocar violino. E aí você vai poder tocar qualquer música, tá bom? Não procura um professor que te passa músicas novas todas as aulas. E você tá sempre tocando uma porcaria tudo que você toca. Então, cuidado com isso. Presta atenção. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo. Segue lá no Instagram, arroba ricardosander. Tem sorteio, tem stories. Você pode comentar sobre os vídeos lá comigo. Manda mensagem. Acompanha lá. Eu vou sempre comentando sobre os vídeos, tá bom? Vou interagir bastante esse ano aqui de 2019 pelo Instagram. Mais do que pelos comentários aqui. É mais fácil pelo Instagram, mais rápido. Tá bom? Então, segue lá no Instagram, arroba ricardosander. E também não esquece, se inscreve no canal do Guilherme. Dá essa força pro Guilherme chegar aí nos mil inscritos. Guilherme Sander, aí embaixo na descrição do vídeo, tem todos esses links. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui no vídeo qual a sua opinião. Obrigado, até mais.